E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui nesse jogo novo, esse jogo recém-lançado há 6 anos atrás, Brinks. Bom, o negócio é o seguinte, galera, nós vamos jogar o GTA V com dano realista nos carros. Então vamos testar esse mod aqui, eu tô... caraca, quanto carro aqui, maluco, cê é doido. O negócio é o seguinte, vai testar de várias formas, batendo na rua, batendo no muro, passando um tanque em cima, vai fazer várias coisas aqui pra ver se realmente o dano é acima do normal aí do jogo que você joga na sua casa, na sua house. Ó, só pra dar uma encostadinha. Mano, eu spawnei esse carro, ele bateu no Porsche, ele já deu uma amassada bruta, mano. Vou dar só uma encostadinha, hein. Aquele carrinho que cê compra, aquele carro de hoje, que cê dá uma batida no para-choque, já afunda. Vamos ver. Ó, caraca. Afundou ele, mano, olha lá. Afundou lindo. Só foi uma batidinha. O cara nem tá bravo ali, mano. Se fosse do Brasil, o cara saía, ó, estola na mão. Vamos ver, vamos ver. Vamos bater na traseira de qualquer carro aqui, pra ver. Vai. Nossa, a traseira do carro, mano. Afundou. Pera aí. Afundou a traseira. Maluco. Tem uma estrutura do GTA que não muda, que é o chassis do carro, onde tá o boneco. Ali não vai mudar nada. Ó, o carro, o meu não amassou tanto, mas a traseira do carro ali afundou, moleque. Não tava tão rápido, hein. Vamos ver. Vamos bater agora, vai. Vai. Nossa. Esse carro aqui, ele não tem um motor legal pra bater, véi. Vamos pegar outro carro. Vamos pegar... Olha isso, mano. O carro já tá virando uma lata de sardinha aqui, amassada. Vamos lá. Vamos tentar capotar, galera, pra ver. Tentar capotar o carro aqui. Nossa, cara. Olha como é que tá ficando o carro. Não dá, não consigo dirigir. O carro tá todo coisado. O carro tá todo bugado, mano. Vai, vai. Vai, vai. Vai ser meio difícil capotar com esse carro, mano. Vamos usar a habilidade do Franklin aqui pra ficar mais rápido. Quero saber se... Nossa. Sai! Ó, essa é a situação do carro. Você pode ver que o... O dano tá bem mais absurdo. Manteve as rodas. Mas a frente ficou bem, bem amassada. Seguinte, eu vou pegar outro carro aqui. E vou tentar capotar, galera. Rampar e blub, 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 capotar. Vamos ver como é que vai ser o dano, hein. Bora lá, vai. Mano, eu bati com o carro. Olha como é que ficou. Eu tava... Mano, nossa, véi. O dano tá bem mais absurdo, galera. Olha isso. Eu bati... Tipo... Não foi tão rápido, cara. Eu ia rampar com esse carro. Só que aí eu bati no caminho e não deu certo. Então, ó. Seguinte. Tem aquela rampinha ali do meio. Vamos pegar essa caminhonete aqui pra ver. Calma, calma. Vai, vai. Vamos lá. Vamos colocar a habilidade do Franklin aqui pra pegar mais velocidade. Vamos ver se a gente vai conseguir bater. Depois a gente vai pegar um carro muito rápido. Tipo... O GAT do jogo. E a gente vai bater com ele a mais de 200 km por hora. Que é o... A velocidade normal do jogo aqui. Vamos lá, hein. Ah, mano. Eu errei. Nossa, eu saí e bati no pote. Que loucura. Mano, por que, véi? Por que bateu aqui? Mesmo assim, galera, ó. Olha só como é que ficou o carro. Tá vendo aí, ó. Estourou o pneu. Caraca, moleque. O bagulho é doido, véi. Bati desse início. Não dá nem pra usar o carro mais, ó. Não tem como usar mais o carro, véi. Não tem como. Tá, vamos tentar fazer a mesma coisa de novo, hein. Dessa vez eu vou tentar rampar. Certinho. Vou pegar esse carro aqui. Bora lá, hein. Bora. Pegar a velocidade aqui. Dessa vez não vou bater no canto. Mas o que bateu já era, mano. Pifou o carro. Deu. Deu PT. Vai. Ah, mano. Aqui é difícil bater o carro, véi. Pegou fogo. Meu Deus. Sai, sai, sai. Você não tá absurdo. Caraca, moleque. Bom, o negócio é o seguinte, galera. Vamos pegar um rápido aqui pra uma pista mais longa. Dar aquela acelerada monstra. Olha aí, ó. Isso aqui pode ser isso aqui, ó. E bater a mais de 200 clãs por hora. Bora. Ó, muito bem. Eu tô na rodovia aqui. Eu vou acelerar muito. Vamos acelerar bastante aqui. Esse aqui não é o mais rápido de todos. Mas é um super carro. Usar a habilidade do Frank aqui pra dar mais velocidade. Vamos ver onde a gente pode bater. Caraca, mano. Eu tô ligado que o Frank vai voar, mano. Vamos ver. O Frank vai voar, cara. Caraca, eu não sei onde eu bato. Aqui. Nossa. Ficou torto a frente, olha lá. Seria legal se chegasse no piloto, né, véi. Ih, pifou o carro, ó. O carro pifou, véi. Olha isso. As rodas. Mano, tem que dar um... Tem que dar um jeito de... Olha lá, ó. Você viu? Só encostou, cara. Tem que dar um jeito de capotar. Eu quero capotar o carro. Blá, 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 blá. Ah, já sei, moleque. Bora subir no Montieler ali e vai sair capotando geral. Não subir no Montieler porque lá provavelmente o carro vai capotar. Então vai, lógico. Era isso que nós queríamos, certo? Mas lá o carro vai explodir, mano. Certeza. Então eu peguei um montezinho aqui, qualquer, normalzinho. E aqui dá pra gente... Peraí, 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 peraí. Calma, calma. Calma. Vamos lá. E por último a gente vai passar com o tanque, beleza? Em cima do carro pra ver como é que vai ficar. Bora. Ó. Nossa. Olha a situação do carro. Caraca. Mano, peraí, cara. Explode. Você viu que o carro fica muito frágil, velho. Olha a situação, mano. Caraca. Caraca. Se passar com o tanque vai ser bizarro, velho. Seguinte, vamos testar com o tanque agora, galera. Agora, galera. Tá lá, hein. Vamos ver agora. Tanque versus carro. Com o damage. Vamos ver bem devagarinho, hein. Pra não explodir o carro, hein. Colocar aqui a câmera mais perto. Essa mesmo. Vai. Nossa. Vai ver. Vai amassar, velho. Tudo. Nossa. Virou pássaro. Eita. Peraí. Nossa, mano. Olha só como é que ficou, velho. Caraca, moleque. Olha a traseira do carro. Mano. Ah, galera. Ficou legal, mano. Essa parte aqui, ó. Ela não amassa. Você pode ver que essa onde fica o bonequinho não amassa. Mas o resto, cara. Olha a situação do carro, cara. Afundou no chão, praticamente. Caraca, velho. Olha isso, velho. Que isso, velho. Top demais, mano. O carro ficou irreconhecível. Bom, pra gente finalizar, vou pegar mais um aqui. Vamos spawnar mais um carro. Dessa vez eu vou spawnar um super. Vamos ver como é que fica um carro super aqui. Coisado, mano. Qual carro que a gente pode escolher? Hum, vamos lá. Um antigo aqui. Esse aqui. Vamos passar por cima dele pra ver. Caraca, o carro fica irreconhecível. Caraca, moleque. Olha aí. Esse aqui não ficou tão amassado, não. Que nem o outro. Nossa, mano. Vamos descer pra ver. Olha isso. Mano. Olha como é que ficou o carro. Galera, é demais. Você vê que fica bem diferenciado mesmo. Em algumas batidas o carro estoura o pneu, arranca a roda. Bem legal. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de DMG aqui no canal. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado, galera. Pra si, fui!